Nesses dias Se extinguindo a fidelidade Indo embora E ocupando espaço a falsidade O que será dos nossos filhos Quando com essa realidade Se encontrarem Te peço, meu Deus Faz-nos viver Desse amor maior E a vida que nos destes Será bem melhor Se um amigo faz sorrir Outros fazem-me chorar Se me querem ver feliz Outros querem me acabar Estou olhando para Cristo Ele é tudo para mim Companheiro, amigo e filho É só Jesus Sabe, também tenho observado Que se amam pelo interesse Gostam de quem diz Também te gosto Mas a indiferença Está presente Está presente Por que será Tanta maldade Se Jesus Se me querem ver feliz Se me querem ver feliz Se me querem ver feliz O que será Tanta maldade Se me querem ver feliz Não há Amém